Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para fazer um pouquinho do caminho que eu faço para o meu trabalho. E eu espero que vocês gostem. É só para não deixar o canal sem vídeo, porque está corrido, mas eu estou fazendo o possível para não deixar o canal sem vídeo. É só para não deixar o canal sem vídeo. Pessoal, agora já são 7 horas da manhã, olha como está esse sol. Hoje o dia vai ser quente. Já estou chegando perto do serviço. Então pessoal, agora nós já estamos indo para a praça, o barco, 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 o barco. Muito. Oi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peço desculpa a todos que estou um pouquinho atrasada nas visitas, mas eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para estar visitando meus amigos. Sou muito grata a todos, não desistam de mim e vamos que vamos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês.